A RDS do Atumã tem um histórico de pesquisa esportiva já de algum tempo. Então os moradores comunitários da RDS da Reserva perceberam um potencial gigante nessa atividade. A grande importância dessa atividade, dessa missão no Atumã, é justamente primeiro de fazer uma visita técnica nos empreendimentos comunitários e entender na verdade quais foram os resultados efetivos dos cursos que foram realizados. A primeira parceria com a COE é fundamental. Ela conseguiu viabilizar os cursos que eram extremamente importantes para qualificar essa mão de obra. Já foram realizados cursos de cozinha, de restaurante, gastronomia regional. Foi realizado um curso de guia de pesquisa esportiva e foi realizado um curso de noções de empreendedorismo. Então quando você traz para as pessoas essa oportunidade de poder fazer um curso que de fato vá conectar com a realidade que a atividade de turismo de pesquisa esportiva exige, eu acho que é muito positivo. A minha experiência aqui foi maravilhosa. A paisagem daqui é muito linda, realmente diferente de tudo que eu já vi, assim, perto da cidade. Aqui é maravilhoso, linda demais. A importância da agência aqui realmente, até da gente ter vindo mesmo conhecer, é para a gente poder melhor explicar para o cliente o produto, que é o lugar onde a gente veio visitar. Os nossos piloteiros, nem todos eles estavam preparados, né? Então a partir desse curso que teve, aí sim nós sentimos que eles também estão capazes de fazer aquele trabalho. Já a fundação vinha aí correndo com a associação, faz tempo nesse projeto aí, para trás desse curso. E graças a Deus agora conseguiram. Eu, na minha opinião, não acho que só na minha, como todos os meninos que estão aqui fazendo o curso, está sendo muito bom para eles e para toda, dentro da reserva, né? Ficar, todo mundo ficar equipado. E essa parceria da fundação, se Deus quiser, que saiba no outro ano aí, não consegue mais uns cursos para a gente. Provavelmente aí, o curso para tirar a nossa carteira de arraio aí, ficar por dentro de tudo. A gente acredita que desenvolvimento sustentável, ele tem aí por trás a parceria para desenvolver essas habilidades técnicas para a comunidade. E no caso aqui da região do Atumã, é principalmente o fato de desenvolver essa capacidade turística e técnica deles, para daí alavancar realmente o turismo. Então a gente acredita que o desenvolvimento sustentável precisa nascer do interesse da comunidade, de uma necessidade da comunidade com a parceria, a fim de alavancar esse trabalho que é feito com a comunidade. Legenda Adriana Zanotto